Oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu vim aqui mostrar um gigante, que tal um sofá cama desses aí na sua casa? Gente, ele é tão grande que ele não cabe no quadro aqui. São quatro colchões de dois metros por 80 centímetros, por 20 centímetros cada colchão. Eles são multiuso, espuma bem firme, é uma G80, deixa eu chegar aqui perto. Esse aqui a gente fez no suede, suede grafite, tá muito lindo, essa cor ficou muito linda, ele ficou um charme. Os gomos ficaram aparecendo bem, que no suede o futon turco fica show. E a gente fez uns encostos, eles são tradicionais, já não tem a borda turca, né? Ele é liso aqui, com os botões, também com espuma, tá? Bem firme. E a gente completou aí o L com o encosto lá no cantinho, né? E com os encostos maiores aqui. A gente faz na medida que você precisar, tipo, a tua parede tem um metro e meio por um, a gente vai fazer a medida, o projeto certinho, e vai confeccionar do jeito que você desejar. Aqui pode ser utilizado direto no chão, você põe um tapete ou uma esteira, põe direto no chão. Porque a altura dele ficou praticamente a altura de um sofá normal, aqui ele deve ter ficado com uns 45 centímetros no total. Então, entra em contato aí com a gente, no WhatsApp, por e-mail, nos comentários aí mesmo do YouTube que a gente responde. E a gente faz assim, em outros tecidos, tem impermeável, tem sarja, tem estampa, tem outras cores, outros modelos de encosto. E outra coisa, aqui, quando você recebe uma visita, você pode colocar um do lado aqui do outro e vai fazer uma cama, vai ficar uma cama enorme, tá? Então, ele é multiuso, o suede é de fácil limpeza, tá? Quem tem gato sabe que o suede é muito bom pra quem tem gatinho, porque ele não desfia, muito macio. O suede é naturalmente semi-impermeável, porque ele demora a absorver o líquido. Então, quando você derruba alguma coisa de líquido, é só passar um paninho na hora, que ele não vai chegar a entrar na espuma, não vai ficar com cheiro ruim, nem nada. Ok? Dado o meu recado, eu aguardo o contato de vocês. Até mais!